Nascido em 18 de novembro de 1996, Petrosil Ferreira dos Santos e simplesmente o mais rápido atleta paralímpico do mundo. Petrosil aos dois anos de vida sofreu um acidente com uma máquina moedora de capim e chamada forrageira, o que resultou na perda parcial de seu braço esquerdo. Inicialmente, Ferreira sonhava em ser jogador de futebol, mas ao assistir a Paralimpiadas de 2012 se sentiu inspirado. Mudou-se de sua cidade natal São José do Brejo do Cruz para João Pessoa onde treinaria o parátolo para atletismo. Logo na próxima edição da Paralimpiadas dos Santos marcava presença na Rio 2016, onde conquistou a medalha de ouro nos 100 metros rasos, vírgula prata nos 400 metros rasos e no revezamento 4 por 100 metros. Em 2022 quebrou o recorde mundial nos 100 metros no desafio de atletismo CPBCBAT com 10 segundos e 29 centésimos. Calma, aí não é só isso. No dia seguinte ele quebrou o recorde mundial dos 200 metros rasos com um tempo de 20 segundos e 83 centésimos. Atualmente o recordista mundial T-47 defende o esporte clube Pinheiros. Em 3 de outubro de 1978 em Betim, Minas Gerais nasce Teresinha parecida a Guilhermina em uma família humilde com mais 12 irmãos, 5 deles com deficiência visual. Ela possui retinose pigmentar que fez perder com o tempo sua visão. Desta forma ela compete na classe T11 dos Corredores Paralímpicos. Seu treinador e Almari Veríssimo, que além de Teresinha treina Lucas Prado Grande Velocista Paralímpico. Seu Gui Guilherme Santana. Desculpe mas não vai dar para citar todos os títulos que são muitos. Ela tem 3 medalhas de ouro olímpicas, 2 em Londres 2012, 1 em Pequim 2008 além de prata também em Pequim e 2 bronzes, 1 em Pequim 2008 e antenas 2004. Nos Jogos Pan Americanos a parecida tem 3 medalhas de ouro todas na edição Rio 2007 nas provas de 100,200 e 400 metros rasos. Guilhermina e atleta T11 mais rápida do mundo. Frase dela, Deus não erra. Eu acho que vai ser uma ótima partida em Rio para os Jogos 2016. Do que eu vejo com os competidores brasileiros aqui, vai ser um bom risco. É um bom risco. Muito obrigado. Obrigado.